E aí pessoal, sejam bem-vindos ao novo vídeo. Continuando o projeto de realidade virtual, hoje eu vou utilizar aquele display que eu encomendei para dar continuidade ao projeto. Como vocês sabem, durante o desenvolvimento do projeto de realidade virtual, utilizando o Arduino, o display e o Blender, ocorreu um acidente que acabou quebrando o display. Por essa causa eu tive que comprar outro display para substituir aquele danificado. Então eu tive que esperar até a encomenda chegar e hoje eu vou poder dar continuidade a esse projeto e compartilhar com vocês. Aqui vocês podem verificar o display já instalado. Eu resolvi dar uma nova abordagem novamente e percebi que para esse modelo de display que eu comprei, ele não funciona assim, está funcionando com Raspberry Pi. Isso também não é uma dificuldade, eu acabei achando interessante porque o meu computador, tanto ficar plugando e desplugando o HDMI, poderia danificar a sua entrada. Então eu voltei para aquele conceito de utilizar o Raspberry Pi. Agora tentando eliminar o máximo de peso possível e fazer uma estrutura mais rígida para não ocorrer acidentes como ocorreu com o outro display. A ideia é utilizar um outro computador para o processamento da Game Engine do Blender e acessar o Raspberry Pi, esse computador, utilizando um VNC específico para 3D, que eu já mostrei em vídeos anteriores. E agora chegou o momento da verdade, de colocar o óculos de realidade virtual utilizando o Raspberry Pi, Arduino e a plataforma Blender. Tudo recursos de custo-benefício acessível. Eu botei aqui uma foto do meu laboratório de eletrônica, onde eu boto o planeta Marte girando sobre a mesa, dando assim a sensação que eu estou vendo o planeta na minha frente. Eu tirei uma foto panorâmica do meu laboratório com o objetivo de fazer essa experiência. E a experiência me deixou animado com as possibilidades de utilizar esse óculos para simulação e mecanismos mecânicos para projetos. Aqui está o teste bem modesto do projeto, onde eu tirei uma foto panorâmica do laboratório de eletrônica aqui na oficina e botei o planeta Marte na frente dessa foto. Essa foto está curvada, por causa que é uma panorâmica. Assim, para dar a sensação de estar visualizando o planeta na minha frente. Esse é um teste básico que abre possibilidades para criar desenvolvimento de projetos de simulações mecânicas, onde a pessoa pode visualizar na sua frente o resultado final. Ainda estou desenvolvendo esse conceito. O projeto de óculos virtual não nasceu da hora para outra. Começou com a comunicação entre o Blender e o Arduino. Está na playlist abaixo a série desses vídeos até esse momento. A ideia foi criar um óculos virtual utilizando o Arduino, o Blender e o Raspberry Pi, que são equipamentos baratos, com o objetivo de criar esse óculos com tecnologias open source para ser de uma certa forma acessível para eu poder desenvolver minhas ideias na game do Blender. Se você gostou desses projetos e você não é assinante do canal, assine o canal para acompanhar as novidades. Se você já é assinante do canal, obrigado pelo seu apoio. Valeu e até a próxima. Vamos ao passo a passo. Legenda Adriana Zanotto